Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson da Z3D Print e hoje estou aqui para dar continuidade ao tutorial sobre Orca Slicer. E eu quero começar pela parte de calibração. E hoje vamos ver como calibrar a temperatura de maneira rápida e fácil. E eu peço aí para quem gostar do vídeo que não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações sempre em primeira mão. E como eu gosto já de ir direto ao ponto, vamos começar, vamos abrir aí o Orca Slicer. Com o Orca Slicer aberto, vamos aqui em clicar em New Project. Aqui ao lado, vamos escolher a impressora que vamos utilizar para fazer essa calibração de temperatura. temperatura. Eu vou deixar aqui marcada a impressora que eu adicionei lá na primeira aula. E aqui embaixo, vamos escolher a altura de camada que vamos utilizar para essa calibração. Eu vou deixar aqui uma altura de camada padrão, que eu gosto para fazer as calibrações, que é 0.2. E eu vou utilizar aqui o bico 0.4. Aqui nas configurações, vamos deixar todas elas padrão. Não vamos mexer em nada. Agora, vamos aqui em Calibration. Vamos clicar na primeira calibração, que é temperatura. Aqui nesse menu, é onde vamos escolher o tipo de filamento que vamos utilizar para essa configuração. Temos PLA, PETG, PA, ABS, ASA, TPU. Eu vou deixar marcado PLA. Essas configurações aqui de temperatura, geralmente elas vêm na caixa do fabricante aí do seu filamento. Ou então, no próprio carretel de filamento vem a temperatura máxima e a temperatura mínima de impressão, porque ela pode variar. Então, você vai verificar lá essas informações e vai inserir aqui nessa configuração. E aqui, nos passos de temperatura, que é o delta de temperatura, que ele vai utilizar, ele utiliza como padrão de 5 em 5 graus Celsius. Então, eu vou deixar essa configuração padrão, em PLA, e vou clicar OK. Ao clicar OK, aqui na mesa de impressão, será criado uma torre de temperatura com aquelas configurações que acabamos de inserir lá no menu de calibração de temperatura. E agora, o que vamos fazer é fatiar, clicando aqui em Slicing. Vamos aguardar o fatiamento. E agora, vamos exportar o Gcode File para um cartão de memória e mandar imprimir esse primeiro teste. Após a impressão desse teste de calibração de temperatura, vamos analisar os resultados e escolher a melhor temperatura de impressão para esse filamento que você está fazendo a calibração. O ideal é fazer essa calibração de temperatura para todos os modelos de filamentos que vocês tiverem aí. Porque, inclusive, um filamento que tem uma cor diferente, mesmo ele sendo do mesmo fabricante e do mesmo tipo, por exemplo, um PLA amarelo, um PLA preto, ele pode ter sua temperatura de impressão diferente. Então, se você quiser atingir resultados melhores, o ideal é você fazer uma torre de temperatura para cada filamento que você for utilizar aí nas suas impressões. Então, vamos lá, vamos analisar os resultados. Bom, então, aqui eu tenho a peça, né, que acabei de fazer o teste de temperatura, de calibração de temperatura. E aqui nessa peça temos várias coisas para analisar. Uma das coisas que eu gosto de começar essa análise é aqui. É o overhang, aqui nessas áreas, né, que, inclusive, eu expliquei o que é o overhang. Para quem não sabe, eu expliquei nos tutoriais lá de Plus Slicer. O overhang é quando você tem uma camada sobreposta à outra e essa camada acima, ela vai se afastando em determinada porcentagem. Por exemplo, 25% para fora. Em cada camada, ele vai causar um overhang, porque ele vai estar imprimindo uma parte dessa camada superior afastada da camada superior. O que vai dificultar que ela tenha uma base sólida para se sustentar. Então, isso aqui, ele se chama overhang. Você vai visualizar aqui qual foi a melhor superfície de overhang que você obteve em cada uma dessas temperaturas impressas aqui, que vocês têm aqui na peça, né, que foram as temperaturas lá de calibração. Outra coisa que vamos analisar são os perímetros externos, para verificar as paredes, as melhores paredes impressas aqui, e você vai gravando aí essa temperatura. Aqui dentro também você vai verificar os encordamentos, tá? Mesmo aqui nessa parte onde eu obtive a melhor temperatura de impressão, ainda podemos ver os encordamentos. Só que isso aqui a gente vai refinar lá nos tutoriais sobre retração, tá bom? Aqui dentro desse círculo podemos ver uma torre, tá? Então, você vai verificar se a torre foi impressa corretamente também, podemos ver encordamentos. Aqui em cima podemos ver as camadas de topo. Isso aqui tudo influencia também com a temperatura. E aqui temos as pontes, né? As primeiras pontes, como a temperatura era muito alta, elas não ficaram bem impressas. Mas isso aqui também tem a ver com a ventilação lá do seu hotend, a ventilação que vai jogar o ar para resfriar o filamento que está sendo impresso. Se você tiver uma boa ventilação, você também vai conseguir um resultado melhor nas pontes, tá bom? Aqui também, nessa superfície lateral, você vai verificar se você obteve uma boa impressão e vai escolher aqui a melhor temperatura de impressão da torre de calibração, tá? Aqui no caso, a melhor temperatura para esse filamento que eu escolhi foi 195 graus. Então, eu vou partir dessa temperatura para dar sequência aí nos próximos tutoriais, né? Que eu vou mostrar aí para vocês de calibração, que vai ser um tutorial de fluxo, tá? Como calibrar o fluxo também de maneira rápida e fácil aqui no Orca Slicer. Então, para esse tutorial, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, eu vou apenas mostrar onde você vai inserir essa temperatura lá no Orca Slicer, para a gente estar finalizando aqui esse tutorial. Com o Orca Slicer aberto, vamos definir aqui um filamento para editar e inserir a temperatura que acabamos de escolher lá no teste de calibração. Vamos clicar aqui ao lado de um filamento, vamos clicar em editar. Aqui nesse menu, temos várias informações sobre esse filamento. Vamos aqui embaixo, onde temos temperatura de impressão. Temos a temperatura inicial. Eu gosto de imprimir PLA A210 na camada inicial. E nas outras camadas, vamos colocar a temperatura que acabamos de escolher lá no teste de torre de temperatura, que foi 195 graus Celsius. E aqui, a temperatura da mesa de impressão, eu gosto para PLA de deixar 60 graus Celsius. Então, escolhida as configurações, vamos salvar esse filamento clicando aqui nesse símbolo de um disquete. Vamos clicar e vamos renomear esse filamento. Eu vou colocar aqui, filamento dourado. PLA. E vamos clicar OK. E vamos fechar aqui esse menu. Então, vamos perceber que aqui ao lado, já temos esse filamento dourado atribuído aqui nas configurações de filamento. Inclusive, podemos editar a cor desse filamento para se parecer um pouco mais com uma cor dourada. Tá bom? Então, aqui temos o filamento dourado PLA, que acabamos de configurar no teste de calibração de temperatura. Então, é isso. Eu espero vocês na próxima aula, onde vamos estar fazendo as configurações de fluxo. Para quem gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações sempre em primeira mão. Lembrando que esses tutoriais, eles são tutoriais básicos para quem está começando na impressão 3D. Aqui, eu vou ensinar desde o básico até o avançado, de maneira gratuita, até o final dessas aulas. Então, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau.